Opa, beleza? Com licença! Abre dois nós. Com licença, com licença. Com licença, pessoal do Botaclube. Deixa eu sinalizar ali pra você, primão. Vai lá, primo. Pode vir, tá? Pode sinalizar aí, com licença. Com licença aqui, pessoal, beleza? Com licença, gente. Pessoas trabalhando. Que isso? Tá uma chamada aqui do carro. Que isso? Pera aí, cara. Pera aí, cara. Pera aí, rapaz. Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Que brincadeira essa porra aqui? Não, rapaz. A gente foi ordenado a guichar um veículo que não tá com o PVA pago. É, cara? É, brincadeira? Quem é você? Que brincadeira nada, cara. É os primos do Rebloque. Primo da mecânica, pô. Pepe e Neném. Negativo. Negativo, mano. Acho que você quer casar muito bem. Meu nome é Pepe e ele é Neném. Vamos resolver isso na calma, sem nenhum estresse. Explica isso aí, primo. A gente foi ordenado a vir aqui, guichar uma van preta da roda vermelha que ficava no redor do motoclube. A gente localizou ela e veio. Verdade. Mas aí tu não procura o proprietário pra saber se é pra guichar ou não? Vou passar os dois. Qual é o nome do proprietário que vocês estão procurando? Tem razão. É, cara... Pedro Bial. É... Não, pessoal, desculpa. A gente ia ter falado. Que isso, cara. Não precisa matar, não. Calma, calma, calma. Vamos conversar. Vamos conversar, vamos conversar. Calma, galera. Pelo amor de Deus, vocês mataram meu primo, cara. Pelo amor de Deus, meu primo. O que que ele matou? Pelo amor de Deus, velho. Galera, vamos conversar, por favor. Calmem. Acalmem os anos, por favor. Deixa eu explicar. Pelo amor de Deus, a gente foi ordenado aqui. Só guinchar uma van. A gente só tá exercendo o nosso trabalho. Pelo amor de Deus. Ative, não. Por favor, cara. Os caras vão matar o Gilson, velho. Os caras vão matar o Gilson. Olha aí. Os caras são muito forgados, velho. Os caras não geram nada. Os caras não geram nada. Era... Você tava fazendo uma resenha, velho. Cês sabem que isso aqui não vai ficar assim, não, né, gente? Cês sabem disso, né? Esses caras estão lascados, velho. Um minuto de vídeo. Olha as pragas que eu encontro. Nunca vi jogar o Gilson aqui. Ué, jogando o corpo do Gilson. O RP deles foi da hora, cara. Vamos sair do RP aqui. Pepe e Nenê é foda. Alô. 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 Pepe e Nenê foi voer. Aí eu tenho que me controlar pra não dar risada, tá ligado, Mike? Alô. 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 Cê vai ver o... Alô. Quinho pedido. Oh, peraí. Peraí. A médica chegou aqui dentro. Que que tá acontecendo aqui? Peraí. Olha lá o médico. Olha a câmera. Aaah, tatu. Aaah...! Ai... O cara é eu, hein. Ah... Nossa, a gente vai tocar com a ideia, a gente vai tocar com a ideia. Eu quero tocar com a ideia. Tô louco pra tocar com a ideia. É a moto daqui aqui. Que isso, gente? Cara, o que foi isso, cara? Eu que te pergunto, cara. Tu vem aqui, não se identifica, eu que revistar, tu tem que fazer nessa porra. Mas se você me der a oportunidade de me identificar antes de você dar uma bala na minha cara, a gente agradece, né, primo? Porque a gente chegou aqui, você foi simplesmente um ignorante, você me desculpa, mas você foi simplesmente um ignorante, cara. Eu tenho que ser ignorante, cara, vocês entram aqui... Tiro de raspão, chega algemando, o que é isso? Chegar e falar o seguinte, cara, o que você tá guinchando na minha área? Vaza daqui ou ir embora, não. Você mete uma bala no trabalhador? Eu vaze, a gente chegou aqui, cara. Eu não mandei tu entrar na minha casa, cara. Eu pedi pra você tudo se identificar. Você mora numa garagem? Nesse negocinho aqui. Já vi que esse daqui eu vou ter que pagar mais... Não, não, peraí, peraí. Eu tô achando, gente, esse daqui, ele vai ter que ter um enterro numa cidade. Esse daqui vai embora porque ele tem mais corpo que eu, véi. Vocês chegaram dizendo que receberam ordem pra guinchar ali o nosso veículo de trabalho. Isso. Exato. E quem que é o proprietário da van? Pedro Bial. Pedro Bial. Deixa eu explicar, a gente tá desde as seis horas da tarde hoje enchendo veículos. O teu é o décimo terceiro veículo e o último da noite, porque já tá um pouco tarde. E aí a gente recebeu a ordem de guinchar esse último veículo. Disseram que teria um pequeno perigo, porque os proprietários desse veículo são um pouco ignorantes. Mas ainda assim a gente acertou o trabalho porque a gente quer colocar o prato de um copo de leite na comida de gato, entendeu? A gente aceitou na maior tranquilidade. E aí eu falei pro meu primo, falei, primo, essa aqui é uma missão perigosa. Você quer ir comigo ou você quer ir descansar? Ele falou, vai valer uma boa grana? Eu falei, vai valer uma boa grana porque é o último da noite e é o mais perigoso. Então quanto mais risco... E eu falei, quero primo. Eu falei que eu quero. É. Aí a gente veio aqui queixar a van, né? A gente recebeu essa informação. Aí assim, se você tá revoltado comigo... Cara, o cara tá com... O que você faz? O que você faz, doido? Cara, olha, deixa eu te falar. Se eu fosse alguém ignorante, eu chegava mirando a arma ali e roubava a van. Eu tô trabalhando. Se você tá com algum problema com isso, configure-se e fazer uma denúncia. Mas você meteu a bala na gente e você perde a tua razão. Você entendeu? É só processar a gente. É simples. Não é processar, não. Eu não sou juiz, mas eu posso chamar aqui a polícia aqui pra poder trocar uma ideia com vocês, então. Chama... Vamos lá, chama aí. Chama a polícia. Você está mascarado dando tiro nos outros. Tô com um bandido de maluco, né, cara? Que nada é essa, cara? O pior... O pior... O pior tá certo, meu pai. Vou chamar a polícia pra um bandido aqui. Pessoal, vamos chegar numa conclusão aqui. Vamos chegar a um acordo. Vamos chegar a um acordo. Fala aí. O que você tem... Só um carro de algum inimigo a gente guincha. Eu só preciso de um carro pra terminar a meia-noite. Um carro. Um carro, hein? Ô, Leymão, pega a visão, mano. Olha só. Aqui pra guinchar o nosso veículo de trabalho. Disseram que tem uma ordem aí pra poder pegar o veículo. Que isso, meu Deus do céu. Aí, beleza. Não se identificaram. Aí, esse cidadão aqui tem 15 e five na mochila. O que que tu acha disso? Por que que os caras estão falando de 15? Eu não sabia disso. É o outro, é o outro. Ou é 15 ou é 15 ou tá bugado, cara? É 15, é 15, cara. Não, tá bugado, tá bugado. Não, é 15. Eu sou distribuidor de arma da cidade. Não, afastar ali. Não, é 15 munição e uma five. Tá bugado. Negativo. 15 pistola. Eu posso te enviar pra você ver. Não tô falando bosta, não. Você acha que eu quero essa pistola, maluco? Se liga. Pra falar a verdade, você tem cara que gosta de saborear pistola de mecânico, viu? que é um cara mesmo, hein? Peraí, vai me matar. Peraí, ó. Peraí, ó. Piada, piada. Peraí, peraí, cara. Peraí, cara. Peraí, cara. Calma que você vai deixar ele bravo, hein, primo. Calma aí, hein, primo. Peraí, ó, ó. Põe o Pepe e neném. Faz o alemão. O alemão é sem moral mesmo, Chico. Olha aí. Ô, alemão. Saborei a pistola de mecânico. Bora, primo. Vem cá, primo. Desce isso aqui, não. Bora, primo. Bora, primo. Vambora, primo. Meu Deus. Ai, 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 ai. Vocês arrumaram inimigos. Vocês arrumaram inimigos. Vai-te embora, viu? Vambora, vambora, vambora. Posso pegar o guicho? Cadê o guicho? Ó o guicho ali, ó o guicho ali, cara. Ó o guicho ali, primo. Ó o guicho, o guicho. Ali, ó. Entra aí dentro. Fechou, meu querido? Olha, tamo junto. Um abraço. Bom trabalho aí. Obrigado. Tamo junto. Vamos nessa. Ah, vamos deixar isso pra lá, né? Não, primo. Claro que não. É claro que não, cara. Viu quando eles riam em nós? Você parece bestinho, cara. Você afronta o cara algemado. Espera a hora do ataque, maluco. É a regra da senão. Cara, é que eu não consegui me segurar, primo. Eu não consegui me segurar, primão. Vamos esconder esse caminhão aqui, cara. Pera aí, ó. Aqui, ó. Vamos pegar esse bico aqui, ó. Bota aí, bota aí. Não vai entrar. Liga aqui. Na verdade, não tem nada escondido aqui, né? Mas vamos ver. Ó, eu vou te falar a verdade. Eu tenho 15 balas e só mais uma pistola. Você vai ter que dividir comigo, viu? Tá, cara. Ó, lá dentro deve ser uns 10. Pega aí, pega aí. Pega aí a pistola. Cata ela no chão aí. Boa. Pega aí, pega aí. Pronto? Conseguiu agora o desafio? Consegui. Agora sim, primo. Demorou 15 minutos pra ele aprender a usar a arma na cidade. Pô, mas deu certo. Vamos de RAP aqui, pô. Opa, o que tá acontecendo aí, casal? Eita, o que é isso? O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é que você tá fazendo aí? O que é isso? Ele tá conversando, mano. E você? Oi, moça, tudo bom? Você pode dar uma paradinha? Você pode dar uma paradinha rapidinha aí, cara? Você namora, moça? Eita. Namora, cara. Melhor ainda. O que é que você namora? O que é isso, primo? O que é que você namora, moça? Ei, falar pra vocês aqui. Vocês são bonitos, hein? Você namora com ele, moça? Ei, vocês são bonitos, meu Deus. Caramba, que doideira. Não namora mais. Quê? Cara, você é muito coxão. Tô por aqui, cara. Tô por aqui, do nosso. É, cara. Eu tava agora há pouco reclamando que mataram a toda essa banca aqui. Tá funcionando? Muita dessa rua aí, ô, boa. Vamos, vamos, vamos. Oxi. Cara, dá pra passar a cara se você passar lá. Ai, olha a rua aí, ó. Ah, quem é? Sota o guicho? Opa, beleza? E aí? E aí, beleza? Essa rua é sua, cara? Não, não, não. Achei que tava abandonada ali, que é isso? Ela tá, porque não é dele. Se ele falou que não é dele, é porque tá. O que é que tá acontecendo aí, garoto? Olha! Ó, tá guichando. Olha aquele guicho, aquele guicho legal. O que é que vocês tão fazendo na cidade hoje? Pô, o mesmo que eu sei, nada. Uma hora dessa da madrugada, vagabundeando, pra falar a verdade. Ó, ele que é bom mesmo. Tá muito fofoqueiro, cara. É muito fofoqueiro, que ele sabe da... Fala aí do guicho, que carro é esse, cara? Oi? Eu também trabalho na área aí, mas eu tô com umas fibras aí. Como que eu faço pra descolar um décimo, meu irmão? Você tem algumas técnicas um pouco mais avançadas? Se é que você me entende, ó? Ou já aguço? Ah, tem a vana, né? Mas pega a bola, pega a bola. Eu vou pegar, eu vou pegar. Ah, isso aqui não tá dando, gente. Eu tô tentando fazer uma vingança dramática, mas não vai rolar, velho. Não vai rolar. Ó, pegaram a bola, ó. Era pra ter ido direto na van, cara. Ah, perdemos a van? É, o cara pegou a van. Tá, merda. E agora? Cadê? Cadê o mecânico? O mecânico tá trabalhando aí, ó. Oi. Dá um grau pra nós, dá uma... Dá uma carona aí, mecânico, pra gente, na rua de baixo? Não posso dar carona, irmão. É bom você dar a f*** dessa carona. Você tá ouvindo? Abre esse garro agora. Não, gente, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Por quê? Ele já entendeu, cara. Ele vai preparar a carona pra gente agora. Ele vai ter que preparar a carona. Não vai, seu mecânico, preparar a carona pros primos do Rebóque? Ó, isso aqui, primo. Ó, isso aqui, primo. Aí, ó. Boa, primo. Pra quê? É isso, primo. Pra quê fazer isso aí, ó? Aí, ó. Aí, ó. Menos um na terra aí, ó. Menos um na terra. É o mecânico que até te desalgemona, ó. Desalgemeu aqui. Ele vai te algemar, ele vai te algemar? Não, vai não. Tem que ir te algemar. Calma, calma. Ô, cara, você ainda tem a audácia de chamar a DM. Você quer ver o negócio da sua cara, cara. O cara tá chamando a DM, cara. Ele quer te algemar, primo. Ele quer te algemar, primo. Primo, você é muito bom. Primo, você vê também, ó. Aí, ó. Tá os dois algemados agora. Primo, ele não tá algemado. Tá, tá. Ele tá algemado. Ele não tá, primo. Ele não tá, primo. Ô, mecânico, que isso? É mecânico, cara. Peraí, cara. Eu tentei amenizar a situação. Você é meu mecânico. Primo, pelo amor de Deus. Eu falei mil vezes. Deixa eu só falar. Deixa eu só falar de você atirar. Deixa eu falar. Falei, então. Ele foi agressivo. Você viu que eu tentei amenizar a situação? Eu falei pra ele abaixar, que você tinha entendido e tal. Porque o meu primo é meio maluco, cara. Mas eu tentei amenizar a situação. E por que você matou ele? Porque ele é o gemoelho. E daí? Mas ele não te matou. Mas ele é o meu gemoelho também, cara. Entendeu? A situação forçou. Mas em nenhum momento eu tentei te matar, mecânico. Inclusive, cara, eu falei... Vai acabar me ameaçando, botando arma na minha cara. Não, ele botou. Pede desculpa, cara, pro cara. Pô, desculpa. Pede logo, cara. Vai logo. Desculpa. Pra morrer, cara. Desculpa. Desculpa. Fechou, fechou. Eu vou chamar o médico ali pra reviver o cidadão ali. Se você quiser eu te provo. Eu tenho um guincho ali embaixo, na rua de baixo. A gente também tá trabalhando nessa área aí, cara. Só que o nosso ainda não é registrado, mecânico. Mecânico, deixa eu te falar. Você foi muito gente boa com nós. Você foi muito gente boa com nós. Eu quero te pedir humildemente minhas desculpas, tá? E que isso não vai ser repetido. A gente só vai pegar e ir embora. Só isso que a gente vai fazer, tá? Eu posso ser sincero? O que a gente tá fazendo aqui? A gente tá tentando rebocar carro também, entendeu? Certo. A gente viu o teu aí e veio ver o que que tava rolando. Que o nosso tá ali embaixo. Se você quiser eu te provo. Você pode ir lá e olhar lá. O nosso tá ali embaixo. A gente tá com guincho também. A gente tá trabalhando nessa área aí, cara. Irmão de irmão. Eu valorizo a gente não, meu irmão. A gente quer seguir essa área, cara. Eu não quero ser um jacu desempregado. Calma, calma. Não chora. Não chora, primo. Olha a banha. Tô falando, cara. Não chora, primo. Primo, não chora, primo. Deixa eu enxugar suas lágrimas. Pega desculpa, pede desculpa pro cara. Pega desculpa pro cara. Eu já pedi, eu já pedi. Desculpa pelo meu primo aí, ô mecânico, tá? Não, desculpa é o cara. Não, foi ele que matou, cara. Não fui eu não. Eu pedi desculpa aí. Não, irmão. Você tentou me dar uma coronhada ali quando você chegou. Você entendeu? Não, eu não te bater, não. Eu ia fazer uma zoeira, cara. Eu tava com arma, eu podia ter te matado. Foi ele mesmo, ele que teitou. Vocês querem pra liberar aqui? Só queria que... O que é isso? O que é isso? Vocês mataram o meu favoritinho ali. Não, ninguém matou o baritinho de ninguém, não. A gente matou o baritinho de ninguém, não. Não fui eu, não fui eu. Pelo amor de Deus, não fui eu. Não fui eu. Eu sou tudo errado, velho. Não fui eu, não fui eu, não fui eu. Não, foi meu primo. Foi meu primo. Se eu tô todo mundo ao mesmo tempo, só pode chegar os caras do motoclube. Meu Deus, cara, foi meu primo, cara. Caralho! De beterraba, cala a boca, bater. Cala a barra. Criança, é horário de dormir. Peraí, eu tô gemado, mas não tô. Para de bater, para de bater. Não, eu tô me chamando de criança, pai. Para de bater noivo. Nossa, que ofensa falar a verdade. Meu Deus do céu, ele tem 17 anos de idade. Caramba. Vai, droga. Vai, droga. Vai, droga. Vai, droga. Vai, droga. Pronto. Não vale chorar para a babãe, hein? Eu vou ser sincero, eu vou ser sincero. Agora eu quero o vulgo dos dedos agora. Se você perguntar para o mecânico, eu tô tentando dar uma acalmada nele. Porque ele tem um laudo psicológico aí de maluco, entendeu? Entendi. Entendi. Eu sou gente boa, entendeu? Se você chegasse e pedisse alguma ajuda, eu ia desenrolar por vocês, entendeu? Mas como que eu ia pedir a sua namorada? Não, não. Não, não. Mas então, peraí, 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 peraí. O que é isso? Tipo assim, eu tava querendo me relacionar com ela. Eu achei ela bonita. E como que eu ia pedir? Você seria tão gente boa assim de terminar com ela pra eu namorar com ela? Mas nem foi errado. Tá vendo, primo? Tá vendo? Hipocrisia. É porque assim, ó, eu poderia ajudar vocês de outra maneira, entendeu? E o que que seria? Entendeu? Como assim? É. Sem emprestar ela só. Só encorajando a gente tá aqui. Cara, chega aí, chega aí. Só nós três aqui, por gentileza. Não vem, não. Por gentileza. O que fizeram pra você ali, meu primo, foi vacilo mesmo, eu falei pra ele. Mas assim, a gente tá indo… Realizar uma vingança, a gente tá indo realizar uma vingança ali no motoclube, entendeu? Cara, é o seguinte, é o seguinte, ó. É o seguinte, ó. Vocês dois, a gente vai na minha casa… Não, cara! Vocês querem essa parada, entendeu? Cara, mas olha aqui, se você me levar na tua casa… Se você me levar na tua casa… Eu vou pegar um negócio lá. Eu vou perder o visual. Ele vai pegar fuzil. Cara, eu vou pegar um negócio lá pra vocês. Mas olha só, vocês vão ajudar nós? A gente espera aqui, a gente espera aqui. Mas olha, é o seguinte, ó, ó… Ela vai achar que vocês aqui, eu vou lá buscar, entendeu? Ah, mas desalgema eu pra eu pegar uma galera. Ah, não vai desalgemar, é pra segurança, cara. Não, cara, você vai me ajudar, cara. Por que eu vou te matar? Deixa de ser no meu outro. E tu quer… Mataram meu marido, agora… Ó, Jekyll, por favor, desalgema. Para de graça, gente. Amor… Amor… Eu tô me atrasando o meu processo aqui. É só me desalgemar, né? Eu vou atirar na sua cabeça. Não, amor… Eu tô falando na boa. Eu poderia só fechar o jogo de bar junto. Desalgema aí, na boa. Você não tem nada a ver com isso. Pessoal, ali tem. Pessoal, ali tem. Você não tem nada. Ó, ela vai esperar. Vocês vão esperar aqui. Eu vou buscar. Tá parada. Não é pra usar gemelhão, viu? Meu bem. Espera aí. Meu bem. Desalgema aí, moça. Eu não tenho algema, você tem um jeito. Você gosta de um jojo? Pera aí que eles vão sentir. Pera aí que o RB tá solto agora no bagaço. Pera aí que eles vão ver. Ae, turma. Tamo retornando. Pra quem não sabe as artimanhas desse jogo aqui. Tem um bug. Você fecha o jogo e abre de novo e desalgema. Não volta com algema nenhuma mais. Não quer desalgemar, mas abusa. Use e abusa disso daqui. Não tem problema. Agora você vai ver comigo. Você vai ver comigo. Ok. Toma. Toma. Só pra você ficar bem esperto, tá? Tá um gemado, trouxa. Tá nós dois. Aí, ó. Aí, ó. Seu... Seu vagabundo. Vorto de novo. A mulher já foi. Tá muito forgada. Ó, o que que aconteceu aí, cara? Uai, mano. Não sei não. Entrei, entrei pra... O que que você fez aquilo comigo, cara? Não, cara. De você querer. Porque o meu amigo falou que você tá... Ah... Aí, ó. Trouxa. Sem querer, pô. Cadê o Gilson? Cadê o Gilson, gente? Que que tá acontecendo aqui, gente? Meu Deus do céu. Pera aí. É muita informação ao mesmo tempo, gente. O trem tá... Tá desgastado aqui. Aquele cara, ele quis ajudar. Falando que ia, tipo, buscar arma pra ajudar a gente. Só que acabou atrapalhando, velho. Porque... O mecânico... Na hora que ele fosse salgemar, que ele ia ganhar a confiança nossa. Eu ia picar uma bala no meio das costas dele, velho. Do nada chegou todo mundo que a gente provocou na cidade. Pera aí, gente. Antes, deixa eu só fazer um negocinho aqui. Olha ele. E aí, ó. Ah... Cê acha que eu quero essa pistola, maluco? Se liga... Ele tá querendo. Pronto. Os dois furgados lá. Vão embora. Que vingança mais rápida, gente. Deu nem pra criar uma melancolia aqui. Ih, vamos embora daqui. Preciso de mais bala, gente. Preciso de mais bala. Primo, onde que você tá, primo? Pera aí, meu Deus. Nossa, tem muito carro na frente, gente. Ai, ai, acabou a bala. Acabou a bala, gente. Acabou a bala. Corre, corre, corre rápido, viu? Ai, o Carlol. Olha o Carlol. Um rasgão de tiro. Opa, opa, opa. Me rendo. Bora, bora, bora com o Michael. Bora, bora. Ah, você viu o matando ali, cara? Vambora então, achei que você era inimigo, doido. Quem que eu sei, doido? Eu sou o Michael. É? Você tem posição aí, cara? De MK2? Nossa, mas será que é tentar fazer uma dessa comigo? Você é um imbecil, né? Você do meu saco, eu não matei. Não matei, eu não matei. Não matei. Eu vou te mostrar, rapaz. O que é que acontece, rapaz? Mais um na cidade, seu imbecil. Cadê? Vou roubar aí. Passa esse taco de gorro pra cá também. E o carro, tá aberto esse carro aqui? Ele trancou o carro, rapaz. Olha, se você destrancar o carro, eu te chamo médico. Olha, destranca o carro, destranca o carro que eu te levo lá então. Vamos nessa. Não, primeiro me leva lá. O carro tá trancado, cara. O carro tá trancado. Aí, vamos nessa. Se tu me salvar, eu te pago 50 mil. 50 mil. Ai, morreu? Vai, seu jagunço. Olha o dono da avó aí, ó. Já foi embora também. Vou largar esse rapazinho aqui, gente. Pronto. Saí de Ferrari no barato, rapaz. O que que tá acontecendo aqui, pô? Que atropelada no caboclo. Chegou? Bora que bora, Paulo. Só dá uma olhadinha no veia, tá? E como que eu entro? Ah, o carro tá trancado? Ah, cara, o rapazinho trancou. Ele não é tão trouxa assim, não. Tem que te atualizar de algumas coisas. Ah, o quê? O alemão tá morto. O alemão? O alemão tá morto. Aquele de cabelo rosa também. Então já foi dois. Você foi lá? Fui, fui. Só que foi a vingança... Você batou o tambor latente? Foi a vingança... Mas não, eu tinha duas balas, né? Eu usei as duas. Foi a vingança mais rápida que eu já fiz. O molequinho da van também já tá morto, tá? Aquele lá da... Você batou o molequinho da van? Tá morto. E aí aquele dono da van também tá morto? Todo mundo tá morto. É, acho que só falta o mecânico, cara. Só falta o mecânico. E uma coisa que eu posso falar... A moça eu já matei? Não, e olha só. E aonde que os mecânicos ficam... Cara, a gente... Era só pra gente. Eu acho que nós tá fazendo tudo, menos o que a gente queria fazer. Que era guinchar carro. A ideia do vídeo era... Eu te falei mais cedo. Vamos guinchar os carros? O que que vai tá fazendo? Nada. Olha aí, olha aí. Mas a gente não guichou? A gente não tá guichando agora? Olha aí, olha aí, olha aí. Pelo menos... No final tá tudo certo. Eu tô com seis barras. É, vamos... Opa, tem direito. Preciso de um guicho, amigão? Percebi que o teu carro tá um pouco estragado aí. Preciso de um guicho? Óbvio. Óbvio. Olha o carro dele, cara. Olha o carro dele, cara. Parecendo uma tortuguita, cara. Tem alguma música que a gente pode cantar? Cara, dá pra gente cantar aquela do Fagner, né? Olha a limousine aí, ó. Opa, opa. O que que é isso aqui? É aquela lá de cima, olha lá, cara. Vamos guinchar. Vamos guinchar a limousine. Pera aí. Qual música? Qual música? Quem dera ser um peixe. Para no seu lindo aquário mergulhar. Opa, essa daqui é da qualitativa, viu, cara? Eita. Essa é grande, hein? Boa, boa. Ah, cara, esse guicho tá me irritando, cara. Pode ser bem se certo ou se é guichar, vai. Esse guicho tá me irritando. Isso. Ó, pegou. Agora o difícil é sair, cara. Aí, ó. Você tem que subir um pouquinho, cara. É só um pouquinho que bota. É, mas é só um pouquinho. Mas também se você for muito pouco, ele sai também. Isso. Aí, ó. Ah, já entendi. Já entendi a parada. Ó. 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 Para a gente fazer nosso trabalho, vamos fazer direto também, né, meu primo? Vamos ter sucesso no nosso trabalho, né, cara? Dedicação, harmonia e sagacidade. Sagacidade. Entendeu? Isso é impossível. É, cara. Cara, dá uma retaque esse trem lá embaixo, velho. Vai. Vai, taca esse negócio lá embaixo, velho. Vai pro inferno com esse trem, gente. Cansei. Isso, isso. Joga esse jagunço lá embaixo. Isso. 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 Que isso? É um bensinho, velho. Ó, o guicho tá pegando aí desse guiche guerreiro, viu? Vou falar pra vocês. O cara quer fazer o seguinte? Que hora que é agora da madrugada? Duas e meia Duas e meia Deve ter só esse cara de guincho na cidade Vamos fazer um chamado pro guincho Nós estamos sendo imbecis O cara vai vir igual um patinho Música Música